Seu Maria, tão pura, trouxe Mãe a vencer as tempestades. A vencer todas as noites. Luz da aurora da manhã, a esperança em tudo. Os Teus olhos viam amor, a Tua presença é meu auxílio. O Teu doce abraço cura a luz. Abraça bem forte o pecador, que confie em Ti, ó Mãe, que triunfe o Teu amor. Abraça bem forte o pecador, que confie em Ti, ó Mãe, que triunfe o Teu amor.